Vocês estão ligados que a gente já trouxe de tudo quanto é vídeo relacionado a Bomba Pet Sejam de experimentos, sejam de modo carreira jogador ou até mesmo Master League Mais um modo pouco conhecido que eu trouxe duas vezes uma série e vocês curtiram pra caramba É o modo rumo a Copa do Mundo Pra quem não conhece, nele você passa pelas eliminatórias e se conseguir a vaga pra Copa, você joga ela A gente trouxe com o Brasa e foram duas vezes muito insanas Não vou dar spoiler pra quem não assistiu Mas vocês começaram a pedir pra voltar a fazer de novo E dessa vez cara, vamos fazer diferente né Vamos escolher um desafio mega insano Que tal pegar a pior seleção do Bomba Pet Literalmente eu encontrei a pior de todas Perguntei a vocês, vocês deram várias dicas Teve um inscrito que acertou E sim cara, a Irlanda do Norte é a pior de todas E a gente já tá com eles aqui Porque aqui é na eliminatória pras Europas O bicho vai pegar, a eliminatória europeia é a mais difícil de todas Será que a gente consegue uma vaga pra Copa de 2026 E jogamos, conquistamos Será o Hexa, aliás o primeiro caneco da pior seleção do mundo E uma coisa eu não vou mexer Porque literalmente eu não sei os jogadores aí que devem ser convocados E aparentemente a Irlanda do Norte Eles não tem muitas opções Não tem muitos jogadores pra gente convocar Pros jogos de eliminatória Ou até mesmo quando a gente for pra Copa Já vamos meter uma formação diferente da que eles jogam A gente vai com três atacantes E é esse esqueminha aí ó Que deixa só um meia Os dois aí pela ponta Mano, muito arriscado né Tomar muito gol Vamos deixar assim ó Com dois volantes Um cara um pouco mais à frente E um meia atacante Pra municiar o trio de ataque É, temos um Hazard aqui Mas não é o Belga Temos o Ferguson Temos o Charles ali no ataque No banco de reservas temos poucas opções né É uma seleção com poucos jogadores disponíveis aqui no Bombapete Na verdade o nosso grupo não é aquele que a gente viu no início E sim esse É um sorteio né Quando você começa já tem um sorteio E a gente tá num grupo com a Eslovênia A República Tcheca E a poderosa Itália Que aliás já tem duas Copas seguidas Que eles não vão Aí tem Dinamarca, França, Irlanda, Inglaterra Meu pai sagrado Olha esse grupo H Grupo A, Polônia, Eslováquia, Escócia e Holanda Ucrânia, Áustria, Bélgica e Romênia No grupo B No C, Alemanha, País de Gales, Croácia e Suíça No D, Espanha, Hungria, Grécia, Noruega No E tem a Bulgária, a Arábia Saudita, a Bósnia e a Rússia E no F, Turquia, Portugal, Estônia e a Suécia São jogos de ida e volta E é claro, a gente vai jogar no nível 5 estrelas E se chegar na Copa A gente vai meter o 6 aqui Tá aí a Eslovênia Nossa primeira adversária nessas eliminatórias Como só os dois melhores vão passar aí, cara A gente tem que já começar arriscando, né? Porque temos a Itália Que é a mais poderosa desse grupo E tá aí a escalação do time Eslovênio E eles estão com dois atacantes, dois meias e dois volantes Uma formação totalmente diferente dessa nossa Que joga com três zagueiros e não temos laterais O árbitro é da Arábia Saudita É o Pablão Pablão da massa vem pro jogo Olha aí, carrinho não pegou, cara Eles dão sequência no lance Tocou pro meio O goleiro O goleiro Já deu pra ver que a gente vai sofrer e muito, hein? Vai ser muito difícil, cara, ganhar essa Olha só o centroavante dos caras Tem 19 anos, 1 metro e 95 E o nosso goleiro? O nosso goleiro Como? Como que ele pega? Me diz Camisa 10 que é o nosso punta esquerda Tocou pro Tchêa Pro Balmer Caiu na falta de juizão Mandou o lance seguir Já vamos pressionando Tem bola ali pra tentar no carrinho Já passou batido E não dá pra acompanhar O goleirão dessa vez Saiu muito bem Ah, mas ele é ruim, cara Ele foi dominar Agarrar a bola ali Deu rebote Bola na frente Já chega a Eslovênia de novo Vamos lá E vai dar ruim Vai dar ruim Fecha Trava Trava, mano Faz alguma coisa Mas não deixa chutar não, doido Aí ele pegou 2x0 2x0, véi A Irlanda do Norte Tá sendo atropelada Pela Eslovênia E aqui, ó A gente tentou sair O camisa 10 Já meteu um carrinho Já recuperou E fez o segundo Vamos bater essa curtinha, cara Aí já tem o Line dominando Marcação aperta Ele toca O Evans Tem espaço Pra meter aquela bomba Voltamos pro jogo, hein É gol da Irlanda do Norte Olha só, mano Camisa 7 Chuta forte demais A gente soltou uma bicuda ali Na pressão de canhota E 2x1 Último lance do primeiro tempo Vamos pra segunda etapa A gente vai tentar beliscar Ao menos um empate Mas deu pra ver, né É um time que tem um overall baixo É o pior time A pior seleção Mas eles tem muita raça Isso aí pode fazer a diferença A Eslovênia ainda tenta mais uma jogada Vem de tabela Caprichou ali A gente recupera E respira Fim do primeiro tempo 2x1 pra eles Já tem o segundo tempo Rolando Bola na área A Irlanda afasta Vem mais uma A gente tentou tirar ali Pra encaixar um contra-ataque, né Mas quase que o cabeludo ali Entrega essa bola Pra Eslovênia Olha o look Já abre com o Brown Cara Difícil, hein Difícil Ninguém encosta Pra gente tabelar Agora sim apareceu o Evans Tentou meter ela no Balmer Vamos lá Opção aí do Hazard Olha quem tá sozinho É o Charles Prepara Nufa, mano Tabelinha Agora No bom O chute mais poderoso do time O Evans Foi puxado ali Deslocado Por isso que o chute saiu total, velho Isolado Outra jogada Agora a Eslovênia errou Finalmente uma saída de bola E a gente pegou Vamos, Ferguson Toca pro Hazard Perdeu Voltou Hazard Vai, vai Bate em cima da defesa Morre em escanteio, cara Dá um escanteio pra gente aí de novo Tá de muito longe, cara Não vou bater direto Vamos tentar um toque, Evans Agora sim uma falta muito Mais perto 22 metros Dá pra gente bater Chamei um aí pra ajudar nessa cobrança Vamos lá, moleque Capricha, hein Capricha Mete uma curva nela Hazard Tá dentro É gol Da Irlanda do Norte Hazard Camisa número 11 24 anos de idade Começamos tomando 2x0 A gente foi lá buscar, ó Ao menos um pontinho, cara Pra gente ficar vivo aí nesse grupo Que é muito complicado Com a pior seleção do mundo Mas a batida de falta Essa a gente conhece muito bem E acaba o jogo 2x2, cara Excelente resultado Pela circunstância, né Literalmente começamos perdendo Por 2x0 Pra pior seleção É difícil demais Tentar reagir E a gente conseguiu Só que aí, ó Já começa o drama O Hazard Tá lesionado E o Evans Foi escrito aí E foi eleito O craque do jogo, né O melhor em campo Vamos convocar a mesma seleção De novo Pelas circunstâncias Que eu disse, né O time Não tem muitas opções Da nacionalidade Nossa E olha quem vamos encarar agora O time da Itália, né Com o Donnarumma ali Apelão no gol E alguns outros jogadores Diferentes no ataque Mas tem o Jorginho Bem conhecido O Lourenço Rafael Toloi E por aí vai Bonucci também D'Ambrosio Pra esse segundo jogo A gente vai ter que fazer o seguinte, cara Sacar o Hazard, né Vamos meter ali, cara Um outro atacante Que temos no banco Que é o Laveri Bola vai rolar, hein O campo gramado Tá lindão O Itália Versus Irlanda do Norte Tudo ou nada pra gente, hein Um tropeço aqui Vai ficar muito complicado De tentar aí Ao menos a segunda posição Do grupo Tem o Balmer tentando, ó Itália Com a posse de bola Eles vão tocando Na qualidade que eles têm O Ambrosio Já toca pro Cristante Vai tentar a jogada Meteu ela na área Conseguimos o corte Voltou de novo Pros italianos Que a gente não pode deixar É isso, né Os caras começarem A gostar do jogo E tomarem conta lá Da nossa defesa Não saírem dela Vamos tentar aí com o Cheia Ele vem carregando Toca no Ferguson Marcado Bem marcado Mas toca aí com o Evans Evans Balmer Boa trama aí Vai time No Evans de novo Agora pra bater Prepara Toca no Ocheia Eita Cheia Deu ruim O Ferguson recuperar E o Evans Solta Bomba Bomba Donnarumma Apelão No Bombapete Spalma ela Pra escanteio O Evans realmente É o melhor chutador Do time Poderia ter até Batido aquela falta Com ele Aí o Laveri Pro line Vamos Carrega Balmer Agora Caprichou de novo A gente tá nessa jogadinha De escanteio Que tá funcionando Né Vamos Balmer De novo Irlanda tomando Conta E tem falta Pra gente guardar Vamos bater Vamos bater Com o Evans A verdade Que o Laveri É melhor Que ele Vamos bater Então com o cara Donnarumma Toca Ela bate Na trave Que chance Mano Que cobrança De falta Vamos seguir Vamos lá Que a gente tá jogando Melhor que a Itália Nesse início Já tem bola Pro Charles Aí a gente Forçou demais Né Não adianta Tentar uma bola Lançada assim Com o time Brigando Né Tem que tocar Os caras Estiverem desmarcados E a gente vai Trabalhando Desse jeito Laveri Já esperou O line Não passou Mas aí Complica Né Por que Que ele Não correu Matida Já contei Dele pro Balmer Evans Cara Vamos lá Time Acredita Pode ter Mais uma chance Ainda nesse Primeiro tempo É o Ferguson Olhou pro meio Tem o Balmer Mas todo mundo Marcado Cara Não tem um filho De Deus Sozinho Boa bola Aí o Laveri Prepara Agora Nossa Na hora que a gente Esquentar O Donnarumma O cara Desarmou E vai acabar Fim do primeiro tempo Segue 0x0 A gente tá jogando melhor Que a seleção italiana Bola na área O Wright Caramba O Luke tira O Wright Vai brigar de novo Só que dá pra Itália Não É nossa Cara Não Aí não pode Aí não pode Ele vai dar pênalti Ele tá dando pênalti Caraca Mano Como que a gente Não Como que a gente Errou essa saída Pênalti Pra Itália Johnny Evans É o nosso Paredão Ele perdeu A Itália Desperdiça O pênalti Com seu Camisa 9 E ó A gente Tava no lance Adivinhamos o canto E se fosse ali Eu acho Que a gente Pegaria Mas isso é um combustível Pro time reagir Só que aí Não pode errar A saída de bola De novo Tá pedindo Pra tomar gol Desse jeito Vamos botar ela No chão Isso Agora cara Trabalha De novo O trio O que tá pegando Pra gente É o trio ofensivo Os caras Não mano Não chegam Não aparecem Eles ficam atrás Dos zagueiros Da Itália E acaba o jogo 0 a 0 Contra a Itália Tivemos um pênalti Ali que a gente Ia defender Um pênalti Pra eles Então não tá Tão ruim A gente segue Invicto Com a pior seleção Aí Do Bombapete MVP Foi o Johnny Evans Zagueiro Olhando o nosso grupo Com os dois empates Estamos mantendo A segunda posição Porque a Eslovênia Cara Tropeçou Diante da República Tcheca Que surpreende E já tem seis pontos Então agora É confronto Contra eles Se a gente conseguir Beliscar uma vitória Seria espetacular Bora pro jogo É nessa pegada Nesse gramado Que tá castigado E debaixo de chuva Contra a líder Contra a líder Do nosso grupo Vamos lá Irlanda Time da Raça Hein mano Time raçudo demais Aí o Line Carrega essa Esticou lá Pro Laveri Vamos Evans Quem tá passando Quem tá passando Boa bola no Charles Deixou pro Ferguson Golaço Golaço Da Irlanda do Norte É gol do nosso Camisa 10 É gol do Ferguson Olha só a jogada A deixadinha do Charles A deixadinha do Charles E a cavadinha que a gente meteu Com o Ferguson Pra vencer o goleirão Da República Tcheca 1x0 Molecada Já temos bola O Ferguson consegue Dominar Ficar com ela Olha só o Laveri Passando Hein Vamos lá Um cara pai Olha pro meio Pro Charles Dominou Colocado Golaço Mais um Mano Mais um Da Irlanda do Norte Esse é o time Esse é o nosso time Cara Orgulho desses caras O R2 É apelão No bomba Seguramos Metemos a bomba E ela tá lá na rede 2x0 Diante da líder Do nosso grupo Espararam hein Olha só a República Tcheca Todo mundo da Irlanda Tentando pressionar O cara ficou sozinho Mano Sozinho Véio Ainda bateu na trave No pé do nosso goleiro Pra ser um azar extremo Né Ele ia perdendo o gol Cara Aí o nosso goleiro Pensou Hum Eu acho que eu vou ajudar A República Tcheca E ajudou Oh Olha só Olha só Ah Véio Olha só o jogador Da República Tcheca Veio recuando A gente conseguiu Tomar a frente Mas aí o Balmer Perdeu Chutamos pra fora Mano Que chance Chance de ouro Ele bateu também É verdade Com a perna ruim Né Ele deve ser Destro Bateu com a canhota Aí já era Já tem mais República Tcheca Nossa É isso aí que tá pegando Esses lançamentos Esses lançamentos Véio E não tinha impedimento Não tinha Literalmente Posição normal A República Tcheca Empata o jogo Não é possível Mano A gente abriu 2 a 0 Mas bora lá Irlanda Desiste não Cara Vamos pra cima O empate aqui Agora é um péssimo negócio Porque aí a gente vai perder a segunda posição Certeza Porque tem um confronto direto lá Do terceiro e do quarto colocado Laveri Ganhou pro Evans Vamos lá Evans Tenta trazer Não dá Não dá A gente carrega um pouquinho O cara já vai lá e toma essa bola Fim do primeiro tempo 2 a 2 Temos bola Ferguson Vai pro Evans Chamou Laveri Marcação aperta A gente tem o Ferguson Quem encosta 1-2 1-2 Evans Isso No Laveri Quem aparece mano Novamente todo mundo marcado A gente fica sem opção de passe E jogada individual Não adianta né A gente não consegue driblar Ninguém da República Tcheca Os caras inclusive Já embalaram ali Pra tentar o terceiro gol Saiu de frente Saiu sozinho Mano 3 a 2 Pra República Tcheca Viraram o jogo Vai mano Não abaixa a cabeça Time Não abaixa essa cabeça A gente tem potencial ainda Pra lutar Cara Se a gente meter o 2 a 0 ali A gente pode muito bem Tentar o empate de novo A República Tcheca Que tá conseguindo Todas as bolas lançadas A nossa defesa Hoje realmente Tá horrorosa Ninguém tá marcando ali Ai Ai de novo Caraca De repente A gente vai ter que tentar Um esquema Pra jogar com laterais Que com o trio de zagueiros Ali Dá uma peneira danada E a saída de bola Tá muito prejudicada Bola com o Balmer Agora pode dar uma boa Evans pro Ferguson Olhou na frente Pro Charles Limpa E bate Capricha nessa Nossa senhora Dá mais uns 2 ou 3 replays Que essa bola vai na rede Chute bom do Charles Já estamos vivendo Uma espécie de drama Né cara Com 3 a 2 pra eles A gente tá indo Pro tudo ou nada Mas aí tem que ficar Sempre esperto Pra uma bola De contra-ataque O trio ali De dar Passou de novo Caramba Mano Zagueiro ali Não é zagueiro Não é possível Vamos lá Cheia Já adiantou Pro Ferguson Olhou o Charles Aí tá todo mundo Marcado Literalmente Não tem uma opção E acabou o jogo A República Tcheca Comemora Porque eles Além de ter virado Um 2 a 0 Eles estão classificados Já garantidos Na Copa do Mundo E a gente vai ter que Batalhar E muito Cara Mas eu tô orgulhoso Desse elenco A gente jogou bem A gente mostrou Que temos qualidade Fizemos 2 a 0 Ali Mas infelizmente Depois não deu Pra marcar ninguém Da República Tcheca E os caras Viraram pra 3 a 2 Agora o que nos resta São mais 9 pontos Em disputa De certa forma A Itália Que tá sendo a grande Zebra negativa Dessa eliminatória Tá na lanterna Perderam pra Eslovênia Só tem um ponto Do nosso empate Mas ainda temos 9 pontos Cara Totais condições De buscar Essa segunda posição Buscar essa vaga Pra Copa do Mundo E tudo isso No próximo episódio Tamo junto E até lá Rapaziada Daaaah Tchau Tchau Tchau